Agora sim, tá indo. Vou entrar lá na live. Dá uma checada lá pra ver. Tá usando a high quality ou a... A sem delay? É... Alta qualidade. Beleza. Se você assistir a minha live lá, a minha outra live, a anterior... Mano, tu vai ver a qualidade tá monstra, velho. Ih, velho, a minha voz tá meio baixa no... Na live. Muito, muito baixa ou baixinha? Oi? Tá muito baixa ou baixinha? Não, dá pra ouvir, tá ligado? Porque ela tá... Parece que tá no fundo, tá ligado? Deixa eu... Aumentar um pouco. Parece que tá minha voz de fundo. Minha voz de fundo. Aí, pronto. Aumentei um pouquinho. Tá no mesmo nível do meu agora. Tá melhor? Ah, beleza. Vou ver aqui. É, agora melhorou. Aí... Não, velho. O legal é que tu para pra ouvir, só que tu para de falar. Aí tu não ouve. Não, eu escuto porque tá atrasado a live. É verdade, né? Tá, bora lá então. Anastácia. Até o som, cara, da transição da Chaldeia pro... Pra singularidade... Singularidade entre aspas, né? Tá bem melhor. Singularidade... Aquilo não é uma singularidade, Carlos. Aquilo é uma obra de... Aquilo aqui não é uma singularidade. Chega nem perto. Legal, sessão 2 não tem batalha. Só... Tem batalha sim. História... Na... Na parte 2, então. Iaga. É, na parte 2. Eles chamam os magos de Iaga, né? Iaga. É. Você vai ter um burro diálogo com o Lobinho. Sério? Vou, vou, vou... Vou dublar o Lobinho então. Tem muitas pessoas aqui, eu acho que... Quer dizer... Eu digo... Muitas Iagas aqui do que eu pensei que poderia ter. Eu confuso. É, melhor a gente não ir lá não. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu também escolhi essa opção. Vai dar merda. Porra, Mesh. Tu quer mais treta também, né? Quer se esconder. A Mesh com copinha de frio, velho. Incrível. Quer se esconder e... E ver o que está acontecendo. Olha só. Olha para aqui o Rime. Ah, a gente está fazendo fila para alguma coisa. Está dando comida. Ah, filha da puta. Mata. Mata essa desgraçada. Vai lá, Mesh. Tô nem aí. Invoca aí o Galahad. Pega a espada, saca e corta a cabeça. Tô nem aí. Ela é uma... Nossa, mano. Que... Que mulher... Que desgraça... Mano, ela ferrou com a gente muito bonito, mano. Não quero... Nossa, mano. Dá até... Ai meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Tchau. 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 Eu nunca vou... Caralho. É... Salvar o suficiente para viver o sei lá, tem uma esperança de mudar de um mundo a algo tipo... Mas não se preocupe. Sua pequena anja guardiana Dequimário. Está aqui. Estar aqui para ajudar todos os sobreviventes dessa escuridão terrível. Dessa tempestade terrível. Não seja dímido. Venha e se junte a um pouco das minhas boas. Como assim, cara? Não há nada que o NFF Serviços, que eu não sei o que é, não possa previdenciar. Pode previdenciar comida, equipamento médico, ou até mesmo coisas proibidas como álcool. Álcool no frio. O que é que pariu? Ah, mexe. É, mexe, exatamente. Esse som, o som dessa pessoa. Vocês dois, rápido, se escondam. Pelo amor de Deus, é exatamente isso que eu tô pensando até agora. Elas ficam reagindo ao invés de sair correndo. Gol do Fredo. Esse é a coisa mais convincente e inteligente que esse cara disse até agora. Meu Deus, mano. Puximara, às vezes, dava... Dá uma discussão. Não, não, dá uma asdempre muito boa. Porque, realmente, esse gorro só fala merda. Ele é muito chato, sabe reclamar, não faz porra nenhuma. Bem-vindo à TV Conhascaia. O nome dessa guria é até o nome dela, milita. O nome dele é Tamamo. Você sabe, né? É, mas Conhascaia é o nome dela aqui. É o nome russo, é o nome russo. Conhascaia. Money Kitchen. Agora aberto para negócios. Olá e bom dia para todos. Porra, a legenda não deu para o tempo de TV. Odeio quando a legenda corta o que eu tô vendo. É, é muito ruim. Todos vocês, amados clientes. Eu aprecio o seu... Patrocínio? Para o meu cruel estabelecimento. O que é que você está dizendo? Everyone. Meu Deus, ela fala muito. Você reparou que em Lost, velho? A gente está tendo uma porrada de algo. Tem quatro fucking linhas. Eu percebi isso, cara. Eu tive que abrir isso aí toda hora, velho. Porra, mano. Que filho da putagem. Quatro linhas, velho. Tá doido. Calorias. Ela está falando coisa idiota para a gente rir que eu não estou a fim de rir, não. Eu quero a história, mano. Eu vou te salvar as time colds quatro linhas de eficiência. Hummm. Ela quer que a gente coma muito para ganhar calorias e para sobreviver ao frio. É, faz sentido. Você está em Moscou, rapaz. Ela veio de Moscou para nos ajudar, cara. E haga Moscou para ajudar você a sobreviver, beleza? Agora venha, não se desistindo. Esvazie suas carteiras. E os prote... E os prostentes. Já falei que eu odeio ela? Todo mundo deve odiar ela. Ah, os giagas aí, ó. Então. Aquela humana está de volta aqui, né? Merda. Como ela ousa, cara. Sabe, sacanear a gente desse jeito aí. Pô, são três lobos iguais. A voz vai ter que ser igual, então. Vai ser a mesma voz, cara. É só a voz normal. É. Ei, cala a porra da sua boca aí. Você quer que a gente comece a fazer... Ah... Peraí, eu tenho que ler antes de começar a falar. Peraí. Você quer que a gente comece a fazer coisas impossíveis de novo? Eu ignorei o Hoops. É... Tá, foda-se. Os caras estão reclamando. Mas isso, ela ajuda a você. Mas que já parece ser um pouco mais... Menos agressivo. É... Os métodos delas... De lado, mas pelo menos ela está nos ajudando. Olá, senhorita gostosa. Eu sou um virgem. Gostaria de comprar algumas comidas de você, porque eu sou um gado. A cara dela combinou perfeitamente. Não tem que pariu. Está tudo ok, senhorita Konyaskaya? Que triste. Realmente é muito triste isso. Literalmente. Você, Iaga, deveria... Pirozky. É um termo em russo. É sério, DW? Pra quê? Como você poderia esquecer... Caralho. A forma correta de se dirigir ao seu dono. Que isso, filha? Eu nem eu sou cliente. O certo é... Senhorita Konyaskaya. Seus piões. Caralho. Filha da puta, mano. Eu odeio esse vagabundo. Eu juro... Porra, cortou a legenda de novo. Eu juro... É... Pela mente fraca que... Assim como seus corpos... São horrorosos... Que vocês completamente... São fracos em... Tática e não tem nada... Porra, mano. Na moral. Para de xingar os caras. Só fala normal. Caralho, mano. Eu não sei o que o Solida estava pensando... Combinando humanos com animais. Agora você tem perdido a inocência... E... Os cérebros de um... De uma pessoa? Algum tipo formado? É, cara. Vai reclamar com o Ivan lá. Não reclama com eles, não. É que o Ivan mata ela. Tem medo do Ivan, rapaz. Então, maria que ela tem uma morra... Nas mãos do Ivan, mesmo. Mentira, eu quero matar ela. É... É... Tudo que vocês fizeram até agora... É apenas cancelar... Cancelar a parte... Sabe... Canina de vocês? A metade de vocês canina? Algo do tipo. Lobina? Sei lá. Porra. Peraí, peraí. Mas o Tissar... O Tissar não é o Ivan? Não, o Tissar é o... Peraí, Tissar? Eu acho que o nome daquele lobo que a gente conversou é o mesmo nome que... Eu acho que o Tissar é aquele lobo que a gente conversou a primeira vez. Não, não. O lobo que a gente conversou é outro nome. Agora eu não lembro o nome dele. Mas eu sei que é diferente. Ah, deve ser o Ivan. Como eles chamam o Ivan? Já que o Tissar tem todo um nome diferente aí. Eu acho que o Tissar é o Ivan. Será que eu confundi? Não foi o Ivan que transformou ele de novo? Porra. Peraí, vamos lá, então. Vamos descobrir isso lá pra frente. Eu não ligo se você é o guarda pessoal. Um dos guardas pessoais do Tissar. Ninguém fala com a gente desse jeito aí, ô sua piranha. Você tá no Brasil, quer dizer... O Tissar... Eita, porra. Ah, esse cara aqui. Eu lembro dele. Progressividade, mano. O Tissar... O próprio Tissar veio com... Veio pra cima com a nossa... Com a política de besta demoníaca. Ah, tá. É. Foi o próprio Tissar que veio com essa ideia de nos transformar em uma besta demoníaca. E a única... É... E os únicos que poderiam criticar... Isso são os traidores rebeldes. Ué. Peraí, Tissar não é o nome do mestre da Anastácia? Não, o mestre da Anastácia é... Na frente dela. Por que a gente lá mete um soco na cara dela e quebra esses óculos dela? Meu Deus do céu. Porque senão a gente morre, mano. Tem uma porrada de... Aqueles bichos lá, velho. Aqueles bichos lá. Eu vou chamar de Pimpoken. O médico da peste. O Pritnik. Porra, ele reage automaticamente. Caralho, como assim? Puta, merda. Olha a cara, meu Deus do céu, velho. Porra, cinco... Não, quinhentos mil rublas. Por um pedaço de carne. Que isso? Ué, velho. Um bicho burro de fome. Não, Iaga. Isso é três vezes mais caro do que da última vez. E nós não pudemos... É... Nem pagar direito da última vez, algo do tipo. Isso não está nos ajudando em nenhum momento. Caralho, mano. Que puto, muito puto, velho. Puta merda. Caralho, mano. Essa porra parece aquele ditador da Coreia do Norte, velho. Toma no cu. Acho que nenhum ditador faz isso, mano. Que puto da puta. Porra, mano. Isso é doido. O preço está aumentando toda hora. O preço está aumentando toda hora. Tudo é bom. E aí, olha. É... 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 Porra, que merda de regra sagrada é essa, onde o preço só aumenta e nunca mais desce? Imagina se o dolo só aumentasse. O que é isso, mano? Existe mais de um jeito de resolver. Ai meu deus. Ai, se a gente tivesse algum servo de dano ai, Thales. Mano, se eu tivesse a Mordred aqui, ela ia voar na cara dela. Só o pé dela ia quebrar o pescoço dela. Ele só tem o servo defensivo, que é a Mesh. Ele só tem o servo defensivo, que é a Mesh. A Mesh. Caralho, mano. Que loucura. Os caras estão se matando. Ai meu deus, cara. Eu tava distribuindo comida, mas tava muito caro. Vamo lá. Nem consegui dublar, estou um filho da puta que tá saindo isso aqui. Você distribuindo comida não, né cara? VENDENDO COMIDA. A Mesh falou distribuendo. Entre aspas, né? Mas, cara, isso aqui tá... Eu tô começando a ver que isso aqui vai ser um Salem 2.0. Vai ser que a singularidade que você leia, a cada 5 minutos você quer quebrar tudo, tá ligado? Caralho, mano. Como é que ela estava pagando os preços tão altos? Eu não sei se ela estava pagando. Tá extorquindo ele, mano. Você é doido. E aí? 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 deles foram mortos. Pela própria raça. Velho, que droga, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Amém. Caralho, nós... Provavelmente a Taman. É um dos rabos do Atamamu, velho. Ela tem quantos rabos mesmo? Nove. É a Cube, né? Nove rabos, tipo assim, Atamamu Summer é um rabo, Atamamu Berk é um rabo. Ai, que merda. O que é isso? A gente passa em um rabo deumu, sabe? Uma espécie de pares... Que uma espécie de pares é uma espécie de pares? Cristina. Tu viu a live do Seijo? Vi. Então, ele chama o carinha lá, o líder de Cristina. Cristina? O loirinho. Cabelo grande, loiro, que invoca os meteoros. Sei, é o... É o Fion. O Fion Kester. Então. Aquela orgulhosa é mais como um servo do que qualquer outra coisa, né? Desde que... Ué? 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 Amém. 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 Como isso é possível? Eu acho isso meio bizarro. Eu gostaria de o que eu pudesse dizer, por... Porra, essa linha só cortando... Que... Não existe espírito heróico que pode ser invocado... Usando o corpo morto como... O seu... Horst, né? O seu... Servidor. Mas disso é bem possível Que algum certo espírito heróico Que Só pode ser invocado Como um pseudo-servo Usando o corpo morto Possa fazer isso Cara, isso é um paradoxo O que ele acabou de falar Entretanto, essa informação Não pode ser Levada a sério Porque é só uma teoria A reportagem da Igreja Sagrada Diz o seguinte O corpo de Kotomini Kirei Foi completamente incinerado No final de sua morte Fazendo a recuperação impossível Em outras palavras O corpo do pai Kotomini Não existe Pelo menos não no nosso mundo Então Então Isso significa Que a possibilidade Até esse ponto Porra Mano, até foi aqui Eu ainda não consegui falar nada Alguém desconhecido, né? Olha, olha Eu pensei que eu tinha cheirado Alguma coisa deliciosa Mas eu detectei Alguma Os ratos adoráveis Gostaria que deixassem vocês Iam embora Mas eu não posso fazer isso Agora que eu encontrei vocês Não é mesmo? Especialmente Não depois de Kotomini Me dizer Que insetos como vocês Poderiam ser encontrados Ah, mano Porra Crente que era outra pessoa Não Subiu uma linha ali, hein, tá? Se caso você não tenha visto Ô, aquele da puta desgraçado My little chaldeons Olá, meus pequenos chaldeons Parabéns em voltar vivos Poderiam aplaudir Pela sua sorte E ter na cidade Aí é aquele momento Que a gente fala Konha Konha Porra Konha 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 Agora sim Sabe Quando o cara é japonês Já tem dificuldade de falar inglês Imagina falar russo Mestre, se afaste Olha pra você Brava Tentando manter o seu mestre Se doa Mas você realmente Deveria saber melhor Mas Se você está Indo agir Como se você fosse Lutar Você deveria Se preparar Para O seu inimigo Chamar Chamar você O Blur Ftf E essa localização É em Thales É, ela tá Brava Olha o olho Dessa porra Velho Meu Deus Parece que ela tá mergulhada Em Drogas Então né Parece que você está Pronta para morrer Mas em relação ao seu mestre Atrás Em tempos como esse A melhor coisa que você pode fazer É jogar fora o seu orgulho E rolar como um cachorro E rolar como uma cachorra Que você Tu chamou a minha Mestre de cachorra Não velho Não Que droga Tu chamou a minha Mestre de cachorra Você tá ligado Que só Uma pessoa Um macho Nessa terra Foi capaz De usar De tipo De ter a Mestre Em seus braços Você tá chamando Ela tipo Você é uma Mestre de cachorra Você é a cachorra Só desgraçado Você falou Macho Mas ela é fêmea Não Eu quis dizer Que somente A gente Comeu a Mestre Comeu Não tem como Ela ser uma cachorra Por causa disso Vamos lá Mestre Vamos pegá-la juntos Não é no sentido Mal Não pense em besteira Dublagem dela Rindo Que eu não consigo fazer Ah Apenas brincando Apenas brincando Filho da puta Né Aí ela vai Ela vai falar Que tá brincando Que tava brincando Quer ver? Olha a sorte De vocês Eu ainda não estou Eu ainda não terminei O meu trabalho Aqui hoje E eu gosto De fazer um trabalho Bem feito Um trabalho Feito por vez Também Cara O Coyasca Pelo amor de Deus Né Sabe que isso é roteiro Né Porque se você enfrentar A gente ia morrer Aqui É roteiro Cara Não é porque você Quer ir trabalhar Terminar o trabalho Não É roteiro Se você Eu mataria ela E eu morrer O que? Eu vou matar ela Eu posso até morrer Depois Mas eu vou levá-la comigo Né Então Eu não irei Eu não irei Atrás de vocês Até amanhã Matar você agora Poderia Ir contra os meus Princípios de roteiro Né Porque Você não tem nada A perder Se ela quisesse matar A gente Eu teria matado Né Não teria feito Um todo Sem introdução Teria feito por trás Então Por hoje Eu irei ser gentil E deixar você Ir embora Com Com a sua Querida noiva Entretanto Eu espero Que Isso irá fazer As coisas mais Interessantes Na próxima vez Depois de tudo Não é justo Que o Ah é o nome Do Do Carinha O Kadok O mestre Da Anastasia Não é justo Com o Kadok Depois de toda Essa vantagem Nós deveríamos Dar pra você Pelo menos Algo Para lutar Mais chances De lutar Ah entendi Mais chances Para lutar Primeiro Você destrói Essa aldeia E agora Você quer Tratar O meu Senpai Agora você Quer colocar O meu Senpai Contra o Kadok E os outros Calma Mas Calma Eu sei que ela Tima de cachorra Mas calma Calma Morde ela não Calma não É isso aí Eu quero que você Enfrente os Scripters Mate um Por um Arturis Tá O que você Tá falando Kayaska Eu vou Chamar ela De Tamama Não foda-se É Que você mate Todos os Mestres Supremos Os mais Fortes Deles O que Ela não Trabalha Para eles Ela não Trabalhar Para ela Como assim Acho que eles Estão no caminho Dela Não Não Ela Ela Falando Sherlock Como é que tu Deixou Esses dois Saírem Sem proteção Você não Deveria tomar Mais cuidado Não Se 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 Qualquer Outros Servos Tiver Aqui Na Rússia Ao invés De Mim Tivessem Te avistado Só pequeno Jornada Já teria Terminado Pequeno Caralho Já Enfrentei Uma porrada De Coisa Até Esqueci Que Enfrentei Eu skipei Uma Onde Não Tinha Porra Nenhuma Salande Uma Mulf Feia Que Dói E Um Pivete Que 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 Aquela Porra Lá E a Princesa Lé E a Princesa Lé Alguinha Coisa Boa Da Singularidade Hum Olha A Sherlock Carmes É Muito Foda Mano Muito Foda Ele É Muito Foda Para Mim Por Isso Que Ele Não Vem Para Mim Olha Só É Eu Nunca Pensei Que Eu Poderia Ver Um Inimigo Um Inimigo Servo No Caso É Concentrado Na Aqui Lá Em volta Entretanto Os Outros Servos Você Disse Você Poderia Por Favor Por Sua Gentileza Continuar Nos Dando Dicas E Quanto Você Está Aqui E Aliás Poderia Nos Dizer Qual O Verdadeiro Nome Quem É O Seu Mestre E Quantos Outros Tem Aqui Aí Ela Vai Lá E Fala Você Quer Me Cadastrar No Bolsa Família Por 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 Mais Importante O Que É Essa Singularidade O Que 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 Essa Caralho Qual O Nome Dessa Singularidade Não É Singularidade Cara Bom Eles Estão Achando Que É Essa Rússia Ela Vai Quebrar O Que Cruchinho Isso É Muito Mais Do Que Isso Não É Também Não Vale A Pena Para Mim Destruir Vocês A Não Ser Que Vocês Consigam Me Dar Uma Decente Batalha Você Conseguiu Me Dar Me Vencer Uma Vez Lá Na Xau Deia Entretanto A Próxima Vez Que Eu Vê Você Eu Farei Você Pagar O Dobro Infelizmente Para Você A Legenda Com Bela De Novo Que Eu Falar Infelizmente Para Você Eu Não Iria Oferecer Mais Nenhuma Dica Não Sei Se Ela Falaria Assim Mas Ficou Uma Merda Essa Mã Ela Falaria Assim Cara Eu Iria Estar Trabalhando Meus Dedos Para Depois De Um Ano Trabalhando Eu Iria Deixar Tudo Pronto Algo Do Tipo Vai Foda Segura How Are Don't Se É Velho A Gente Derrotou O Goethe E Não Consegue Derrotar Essa Porra Aí Velho Mano O Cara Bateu Em Frente Diferente Com O Goethe Sozinho Com Escudo Velho Né A Pessoa Porrada No Goethe Com Escudo Não Mexe A Consegue Matar Vagabundo Mexe Só Mexe Tu Não Precisa Voltar Só Me Dá Escudo Ai Caralho Vocês terão que descobrir por vocês mesmos se vocês não É Entretanto vocês não conhecem nem vocês mesmos Ah Ogo Tipo Tá Nosso líder Que tá censurado por algum motivo Não sei por qual motivo Que veio de muito longe Muito longe E Intencionalmente Está Ficando fora de Da visão de vocês Agora Tá Porra Ela não falou nada Ela só falou que o líder dela veio de longe E que tá fora do nosso alcance Disso a gente sabe né Você não é uma serva russa? Ah Aquilo Você 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 diz Você não pode me dizer? Ah Como poderia trazer isso aqui? O que você acha? É Aquilo O que você acha? Eles podiam colocar O Ato e o Fink Eles colocaram O Yumi e o Ken Tell Porra Muito difícil mano De adaptar isso Mano é japonês né Foda Eles poderiam Botar ingleses Pra fazer essa adaptação Né Só a localização Dos caras lá Não ajuda muito É Apenas porque Eu sou o inimigo Ah tá Apenas porque Eu sou o seu inimigo Não significa Que eu sou um aliado Da russa Um aliado De Kadok Xenopus O nome dele é legal O nome dos caras é legal O aparente dele é legal também Pô ele é muito legal In the end It doesn't really matter No fim Os Yagas São Outros Outros Outras trailers De um humano De uma evolução Humana Que Que faz eles Apenas um objetivo Do meu ódio Ah mano Não é possível Tu tá matricicado Só porque tu não gosta deles Ah cara Na moral Tá muito filha da puta Que chamofobia do caralho Viu Tá muito filha da puta Na moral Vai se foder Nem parece a Tamamo Que eu conheço Porra Me dá a minha Tamamo Que é afim de mim Pronto Tira essa trecla aqui Ah Então Vamos lá Então Eu brutalmente Explorei eles Como eu pude É Esse é meu trabalho Da minha vida Eu desfruto disso E Levo isso a sério Mano Que filha da puta Na moral Não pode me matar Pelo menos eu contomino E queria a felicidade De um jeito Ela não Ela só quer Foder com todo mundo Mesmo Foder Tá Ela tá falando Sobre filosofia Aqui Vou descer Filosofia Peraí Peraí Violência É ruim E a gente não quer isso Não é? Como assim A gente não quer isso Tu acabou de fazer Um homicídio Aqui cara Indiretamente Caraca O que sim Ah Ah Entendi Ela não gosta De ser barbárie Ela foi forçada A usar o exército Para invadir a Chaldeia Porque ela não tinha Outra chance De escolha Quer dizer Ela falou Ela falou que se ela tivesse Um ano Ou um pouco mais de tempo Ela teria feito a gente Cometer o homicídio Um contra o outro Lá dentro De forma muito mais pacífica De forma muito mais pacífica Que? Mais pacífica? Tinha como? Acho que não tinha como não Velho Caralho Velho Provavelmente ela ia se infiltrar E tomar controle de tudo Algo do tipo Mano Se a gente invocar ela A gente tem que tomar muito cuidado Só que ela não veio ainda pro jogo Tem muita gente que quer Que gosta da personalidade dela Eu odeio Como é que fala? Se escolhendo um método Do tom brutal e violento Para destruir o que você detesta É a pior Forma De Do humano De lutar Tá Foi que ela disse Não foi o que eu disse não O seu tipo Aí Traz destruição Sobre a própria cabeça Não tem nenhum planos Vocês realmente São Estúpido Seria Sei lá Uma pena Para o Solévis Algo do tipo Bom Pelo menos Nisso aqui ela tá certa A gente acabou de iniciar A gente acabou de Salar A porra da terra Aí vem esses Ambecis Dos Criptons aí Que Queria lutar por poder Ah mano Vai que maluco Na moral Não O legal é que eles não fizeram nada Eles nem sabiam que ia morrer Né Não tinha Eles tinham que ter tudo morrido Naquela porra Daquela explosão Vivia mesmo Bom dia É porque é mago Cara Não sei se tu reparou A gente O protagonista É sempre um mago Que não é um mago E que é bonzinho Os magos de verdade São tudo filhos da puta Tipo 99% Dos magos Geralmente Todos Geralmente o mago É filho da puta A Rin só não ficou Tão filho da puta Porque o pai dela Morreu Antes dela Terminar de ser educada Pelo menos isso Né O Eu esqueci o nome O irmão da Sakura Lá Ele é o filho da puta Por que? Porque ninguém Eu errei que ele nem é mago É Nem tem isso ainda Mas é filho de um Então é isso Não irei colocar um dedo em você Eu já tenho Eu já completei O que a majestade Queria que eu fizesse Ivan Ah Vai Olha só a humildade A mestre chegou à conclusão Que Então você está dizendo Que você não tem intenção De lutar com a gente Porque a gente está Completamente sem poder Então você está dizendo Que vai deixar a gente Imbora Porque a gente não vale O seu tempo Mesh Eu acho que eu percebi Isso há 3 milhões De anos atrás Mas tudo bem A Mesh é linda Você tá Deixa ela Ela dá aquele Dessa personalidade lerda É isso Ela até zoca a Mesh Que bom ver que você Finalmente entendeu Mesh Eu estou impressionado Impressionada Que você foi capaz De Realmente encontrar De encarar os fatos Que você realmente Não queria enfrentar Então eu irei te dizer isso Em honra De mostrar A minha lealdade Eu irei realmente Deixar você Sair dessa vez Tá beleza Já falou isso 20 vezes Não deixa a gente Voltar Voltou 20 vezes Sua vagabunda Né Cara Ela acabou de falar Aqui ó Para dizer a verdade Eu estava planejando Pegar vocês por trás Com o guarda baixo Sério Ele é muito Filha da puta Cara Meu Deus É roteiro Cara É muito clichê De roteiro Isso Onde o inimigo Vê que o cara Aí ela vem Como servo Tá ligado Ela fica toda mozinha Vê Porra Tem que ser Né Mas eu acho Que ela vai vir Com várias personalidades Eu acho Se ela sair Igual a A King Protect A promessa Que ela fez Se você Sobreviver à Rússia Eu prometo Que irei ver você De novo Não Não precisa E quando eu fizer Nós poderemos Nos enfrentar De mano Para Mano a mano Ih Colocaram Mano a mano Mesmo É Eu estou Tipo assim Cara Escrevendo em português É sério isso Caraca Nossa Mão sonho De ter essa Porra em português Mano a mano Um inimigo servo Isso é realmente A energia De uma De um servo Entre Enfim A gente também Perdeu O traço Da energia Daquela assinatura Me desculpa Mestre Eu queria fazer Algo sobre ela Mas eu não pude Mestre Eu estou Estou toda Fudida Cara Calma Calma Eu também não pude fazer Porra nenhuma Porque eu não tenho O seu escudo Sem o seu escudo Eu não posso fazer nada Podia pegar Roubar o seu escudo Descer o cacete Nela Podia Mas Mas está muito frio Muito frio Eu não queria tirar meus braços Para fora do casaco Né Agora ela tem várias questões Por que ela se revelou Para a gente Talvez seja um aviso Faz sentido O cara gritando De fundo Tá Esse efeito Foi zoado O que foi esse grito Eu não sei Mas parece Eu ouvi Só quando eu ouvi Essa parada Mas eu ouvi Quando eu estava Dois 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 Esse é muito ruim Eu entendo O quão puto Vocês estão Por ter visto Aquela filha da mãe Desgraçada Que acabou Com a nossa Xaldeia Mas vocês Precisam se aclamar Parece que Acho que A gente tem A Bela A Bela A Bela A Bela A Bela A Bela Ah Patix É o nome Do lobo Isso Patixi Eu gosto Que pet Parece que é De pet Mesmo P-A-T Patixi 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 Parece que As coisas Acabaram Se tornando Pior do que Já está Faça a sua Dá a minha volta Para a casa Do Patixi É sério Vai dar merda Mestre Vamos voltar Não precisa De isso Dois vezes Eu já estaria Lá dentro Mais um Eu morrer Não é possível Me perdoa Me perdoa Por favor Por luz Da estrela Não Porra Luz Do Tsar Todo mundo Dessa cidade É bom Merda De linha É Todo mundo Dessa cidade É bom Principalmente Os Iaga Que ama E adora Os Tsars Ninguém aqui Poderia Pensar E desafiar Ele Eu admito Que meu irmão Tentou Se juntar A Os rebeldes É o exército Rebelde Eu admito Meu irmão Tentou Se juntar Os rebeldes O exército dos rebeldes Mas Mas você O Pritnik Executou ele Por aquilo Mas isso não tem Nada a ver Comigo E eu não sei Nada sobre Nenhum malo Peraí Peraí O Pritnik Fala Glória 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 Two Stars Glória Two Stars E aí ele fala Porra Que merda Pensei que ele falava Isso É o médico da teste Esse cara Malu Porra Que filho da puta Pensei que ele não falava Não Como Como o servo Deles Nosso trabalho É Tentar destruir Qualquer semente Que poderia Se rebelar Rapidamente Antes que eles poderiam Antes que eles possam Tomar a raiz Ah Filho da puta Porra Ele confiscou os bens dele E queimou a casa do cara Velho Que filho da puta Mano Mas o cara Nem se opôs Foi irmão dele Que mago Não conheço Nenhum mago Patiks Ah Filho da puta Dedorando o Patiks Cara E o cara Nem desafia o exército Tomar no cu Vé Patiks O cara Mais legal Nessa porra Né Porra Olha lá Tá dizendo que o cara Tá vindo dando informação Pro Pro Rebeaut Meu Deus do céu Ué O cara Porra Rapato É sério Que tu chegou Agora Puta Que pariu O roteiro é uma coisa abençoada A vida Peraí Mas o Patiks Tem que dublar O Patiks É o cara bravo Ele é o único Diferentão Né Ele tem uma arma Peraí Porra Tá me zoando Tá me zoando Tá me zoando Né Você uniu com esses caras Não é mesmo Seu bastardo Então como você explica Aquele How O que é How How Como assim How Eu não sei o que é Agora tô curioso Peraí Translate How How Eu não sei o que é Seria Não se encaixa Eu acho que foi todas as caças que ele conseguiu Eu acho É Provavelmente Deve ser alguma coisinha do jogo mesmo também Não sei O nome de alguém Sei lá Como você que seguiu Como você explica Aquele How Toda Toda cidade É Tudo Todas as terras de caça Estavam seladas Mas você Você conseguiu pagar Suas taxas E ainda conseguiu Comida Para o inverno Essa é toda a prova Que a gente precisa Eu Ó o Pritnik Três pontinhos Bom É isso aí Tudo bem Eu fiz uma parte Até lá Filho da puta Né mano Você é um membro Do Do exército rebelde Você Ousa desafiar o Tsar Você falta com respeito Para o Tsar Aqueles que Tornam as costas Viram suas costas No caso Para o Tsar Porra Essa legenda É filho da puta Pela glória do Tsar Irá ser torturado Até Confessar seus pecados E então Insecutado Não resista Ah é mesmo Me assiste então Caralho Ele atirou o Tsar Ele atirou nele O Patz O Patz Realmente Atirou E desafiou o Tsar O Patz Oh Merda O Pichinique Ação de traição Ação de traição Confirmada Normalmente Você deveria ser eliminado Algo do Fredo Voltou Finalmente Ele voltou Tava precisando Chutar a bola de um Merda Tava Viu isso Isso que acontece Quando você Sai voando Sai voando Ah tá Entendi Sai Sai Como é que fala Quando você Acaba Agindo De forma Irresponsável Sem pensar Ainda bem Que eu consegui Comentar isso A tempo Porra É sério Cara Tu apareceu Só pra falar isso Agora Arturius Eu confio Você Eu acho Que você Sabe bem O que fazer Vá para A linha De lei Enquanto O Patinique Está preocupado Com aquela Besta Eu estou pronto Mestre Ok Vamos dar uma De bonzinho De novo E sovar O cara Que está em perigo A gente tem que salvar O Patinique A gente não pode Deixar ele morrer É Faz sentido Ele é o único Cara que a gente Pode confiar No momento Quê Por que Tu vai fazer Isso Porque tu é Gordo E eu não vou Obedecer Gordos Caralho Eu odeio Você Seu gordo Primeiro Tu é gordo Tu não deveria Nem sequer Abrir a boca Só pra comer Segundo Você é meu chefe Não cara Eu não tenho chefe Gordo Terceiro Cala a boca Que tu tá Já tomou muito tempo De tela Vambora Eu entendo A sua confusão Gordos Mas Isso é simplesmente Como A Xaudeia funciona Sabe Eu espero que você Irá aprender Algum dia Aceita isso É claro Eu falei Estranho no final Porque a legenda Sabe Como é que é Eu tô tentando Doblar É localização japonesa É localização japonesa Mas Cara Fica tranquilo Que Coisas como isso Geralmente Dão certo Eles devem Ser frágeis E com E Estar sofrendo Altos riscos E etc Mas Eles sempre retornam Mais fortes Ou com mais Localização japonesa É isso Esse é o barco Que todos nós Estamos andando Entretanto É Isso também Ajuda Isso também Irá ajudar A salvar A vida dele Não entendi O que você falou Não Davins Então Arturis É isso aí Pegue o Patsy E venha pra cá Agora Isso Mostre onde Vocês estão Se você não fizer nada Ele irá Continuar lutando Contra o Pritnik Até ele morrer Coisa mais PORTA Eu quero muito É Mano Eu tenho que Nossa Assim que eu conseguir Esse card Eu vou parar De rodar Qualquer coisa Exceto Sitanais Sitanais Vai jogar Ticket 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 Vai usar Qualquer coisa Tá ligado Mano Vou estar Com 200 Tickets Até A Davins Lili Eu acho Isso também Mano Não é incrível Como a história De Lost Biot Acaba me Prendendo Já Até esqueci Cotou um tempão Querendo Essa porra É Cotou um tempão Que tá Já é 9 horas Caralho Eu acho Isso também Não entendi Que o mestre falou Vamos Esquitar O mestre curado É uma coisa Fofa Tá bom Atos Atos de traição Confirmado Normalmente Você deveria Ser eliminado Mas no momento O capitão Konyaskaya Está Fazendo outras coisas Como a nossa patrulha E o nosso pagamento Algo do tipo É localização japonesa É foda Até pra mim É difícil falar Mesmo isso No robotizado Nós não podemos Cuidar de qualquer execução Sem a autorização dela Ao invés disso Nós iremos Quebrar Os seus línguos Que eu acho Que é Sei lá Línguos Deixa eu ver aqui Porra Membros Nós iremos quebrar Os seus membros Para neutralizar vocês Você sabe que é isso Não precisa quebrar Nossos membros Para nos neutralizar Porra Filho da puta Patsuki O que vocês estão fazendo aqui? Para te ajudar Mas eu vou explicar depois Por favor Me siga Rápido Rápido Tem uma rota de fuga aqui O que é com ela? Ela não Não tem nenhum medo Peraí Ela não tem nenhum pelo Assim como a A Mish Konyaskaya Ela não tem nenhum pelo Quer dizer Porra Fala em inglês Kodun é o que Eles chamam Os eagas Chamam a gente Os magos Então Esse é o Kodun Que todo mundo Estava falando sobre O que você Rebelde Não tem o direito De falar Guarda sua língua aí Peraí Peraí Merda Foda essa porra Toda Vambora Tem muito delay Vambora Você acha que eu não sei? Olha isso Vocês Vocês têm pensado Que Porra Tá difícil Vocês acham que eu nunca Lutei contra um Opus Tinnik Antes Sim A gente sabe Mas Porra Foda-se Vambora Cara Tá só rilando Não tô entendendo O que o Paty Tá querendo fazer Para de falar E vou embora Eu vou ajudar você Seu peda puta Né Roms Certamente Entretanto Saiba que Se você seguir A nossa Sugestão Você Não irá Não irá ser capaz De retornar Para essa cidade Tá ligado disso Se Isso for aceitável Para você Você irá ter Todo o nosso suporte E fazer a sua escapada Então Ou é você Ficar aqui Morrer com a sua casa Ou você perder a casa E sair vivo Cara Como isso Ah mano Esse gordo fala Não vou não Ninguém Ninguém suporta Esse gordo É um cara chato Por que você acha Que ninguém gostou dele Lá no 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 Ele é tipo Tipo A filha lá Do Do Diretor da Chaldeia Cujo nome agora Não lembro Ah Olga Maria É Eu Eu Porra Esse cara Tô bem chato Pra caralho Merda Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vambora Vambora Eu vou com você Agora vambora Porque realmente Não pera Eu li errado Agora vambora Me liga o caminho Mostre o caminho Arturios Você não quer que Você não quer ser Atirado por trás Mano Mano A A dubladora Da Esqueci o nome dela Da Guinevere Ela Ela faz o full Certinho Bom Vocês conseguiram Esquebrar a cidade Porque É um roteiro Né Porque correr nessa neve Não ser Perseguido É muito fácil Né Meu Deus É um roteiro Ela tá Com Tempestade Ainda Bom Eu estou feliz Nevasca É isso Nevasca Tempestade Eu estou feliz Que vocês Não tenham se machucado Mesmo oporentes Podendo atirar Nas suas costas O roteiro É O plano do senpai De É É Conoct Vins Over É Sério Que a gente Jogou Coisas No inimigo Para atrasar A perseguição Jogou O que Neve De um filme Samurai Não foi o que Disso Foi Esse é o tipo De cena Onde o Herói Escapa Periodicamente Sabe Passando Por todos Os caras Maus E Claro Você É o tipo De De coisa Que Londres What the fuck Ah tá Que acontece em Londres Todo tempo Ai 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 Da Vinci Ela acabou de Contestar Ainda bem Que o Pritnik Não tentou Atirar Em vocês Vocês Poderiam Provavelmente Estar Em outra Situação Agora Eu não sei O que Aconteceu Mas Eu acho Que É Muito Poderia Ter Ah Ela falou Ela falou Que provavelmente Deve ter Algum Problema De Comando Com O Pritnik Lá É Roteiro Né É A maior Desculpa Ela Não deu Permissão Cara É sério Que você Não tem Contato De Magia Uma Comunicação De Magia Com Ela Ou Simplesmente Não Dei Permissão Antecipada Para Traidores Certamente Nós deveríamos Ser gratos Pelo Roteiro Pela Pela Boa Sorte De agora Adiante Eu estou Com medo De Me manter Em movimento Tu nem se Mexeu Tá Acho Que Eu tenho Conseguido Pensar Em algum Destino Para A gente Senhorita Carilite Você Poderia Me Mostrar O Patsuki Claro Aqui Patsuki Ah Não 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 É Mostrar O Patsuki É Mostrar O Destino Para O Patsuki Ah Tá Puta Que Pariu Hein Tires Ó Bela Localização Tipo Tipo Quando Localização Já Não É Tão Boa Eu Quando O Cara Que Tenta Trazer A Localização Da Localização Ainda É Rui Caramba Aí Sai Nisso É O Patsuki Ah Eu Vejo Eu Vejo Então É Descendo A Montanha Entendi É Difícil Dizer Que Tipo De Perigos Nós Iremos Enfrentar Mas Eu Entendi A Elevação Das Montanhas Mudam É É É Bom É Bom Pornio Tá O Ponto Em Vermelho O Ponto Em Vermelho É O Seu Destino Uma Vez Que Você Chegar No Caminho Da Montanha É Eu Gostaria Que Você Liderasse O Caminho Patsuki O Mapa Pode Apenas Dizer Dizer Para Você Algumas Coisas Depois De Tudo Não Pode Dizer Tudo Entendi Depois Que Você Chegar No Local Destinado A Gente Vai Ter Que Confiar Nos Seus Conhecimentos Da Região Tá Bom Patsuki Naturalmente Gostaria Que Você Desviasse De Qualquer Área Onde Bestas Demonicas Se Encontram E Lembre-se Que Nós Estamos Sobre Perseguição É Eu Entendi Isso Tá Vambora Arturus Mexe Vambora Antes que Eu morra Sabe Por um tiro Nas costas Não quero Isso Tanto Agora Que Eu acho Que Eu penso Sobre Isso Eu tenho Um Mal Pressentimento De Que Vocês Pessoas Estão Pulem My Strings Como Assim Strings Strings Ah Entendi Entretanto Agora Que Eu Pare Para Pensar Eu Estou Com Mal Pressentimento De Que Estou Sendo Contrado Por Vocês Desde Do Inicio Uma 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 Infelizmente Especialmente Especialmente Com Pessoas Boas Como Como Você Acabou 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 O Primeiro Quadradinho Puta Que Pariu Mano Por Que Inicio De Toda Segularidade É Um Filme De Quatro Horas Quanto Devo Que A De 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 Eu não acho que ninguém está olhando Não tem nenhum buraco na minha Não, um daggers não é buraco Eu tô traduzindo ao pé da liga, peraí Daggers Que porra é daggers? Punhais, adaga, entendi Eu não acho Eu não sinto ninguém me olhando Ah, entendi Puta merda, o inglês é uma coisa abençoada, né? Agora eu vou falar certo Eu não sinto nenhuma ameaça De adagas nas minhas costas Olha isso, mano É encarar, é olhar Olha só Foda-se o inglês, na moral Foda-se a localização Parece que finalmente Despistamos o Opsnik Mas que droga, né? Por que isso tinha que acontecer comigo? É, desculpe Essa é a nossa culpa Nós não queríamos que nada disso acontecesse com você Ah, para com isso, vai Não precisa se preocupar com isso Eu estou pensando em voz alta aqui Isso é o que eu... Porra, Legenda, acabou de cortar a linha de novo Isso é o que eu acabo ganhando Por acabar me misturando E me mergulhando de cabeça Com pessoas desconhecidas como você Também faz parte da minha culpa isso Quer dizer, isso também faz parte... Isso também é a minha culpa, pronto Tanto quanto a sua Mas existe uma coisa que eu não entendo Por que vocês não me usaram como um disfarce, sabe? Para fugir Enquanto tiveram a chance Ah, cara Por que teu amor de pessoa, mano? Tu é muito cara Tu é muito cara legal Tu é muito gente boa Eu amo você Eu não vou abandonar você Porque a gente ainda não retornou o favor, né? Que você nos fez a nos salvar naquele momento Você lembra? Isso é estúpido Todos os humanos são estúpidos como você Todos os humanos são estúpidos assim como vocês? Tempos como esse Eu suponho que... Eu teria deixado outro cara e metido o pé Na moral Vocês são realmente pessoas que não... Tem o nariz no lugar certo Meu Deus Essas expressões americanas são muito estranhas Eu digo Não é como se eu fosse morrer Como se minha morte fosse fazer diferença Para a sua sobrevivência Ah, não Ah, eu gordo de novo Certa... Ah, não Eu tenho que fazer uma voz merda pra isso, gordo Então Já sei, já sei, já sei Pô, ela... Certamente Esse cara tá certo aí Pô, ele falou Uma coisa que eu concordo Pô, eu concordo com ele Ele morrendo ou não Não ia fazer diferença Você não é nada mais do que uma porcaria de um Debserver de sua Mesh E você aí, um mestre de terceira categoria inútil Isso é por quê? Por isso que eu disse Para você ficar fora de visão E em vez de cair na porrada com aquela raposa Vocês não podiam vencer, tá ligado? Tá Por isso Meu corpo apenas se moveu por vontade própria, cara Eu sou protagonista Eu tenho que proteger as pessoas Eu tenho que ser o protagonista genérico de Shonen Exatamente Eu não entendo isso Por que você fez aquilo? Cara, não tinha nada a ver com você Ai... Você apenas salva as pessoas porque... Ah, não, não, não Eu apenas salvei vocês Porque eu tinha algo para ganhar com isso A raça Yaga O jeito de viver da raça Yaga é simples Apenas o forte Tem o que comer Homens Mas certamente o... Porra, me cortou Mas certamente o fraco serve como propósito também, não? Como providenciando carne para o forte, consumir Não? Esse é o típico de... É a lei típica da selva Entretanto, né? Os fracos servem os forques Não para a gente Para a gente O fraco Não é... Não vale nem a pena comer Desculpa o gaguejo Eu não sou... Eu não sou gringo, sabe? Eu estou tentando traduzir essa porquê Todo Yaga sabe disso Cara, vocês magos realmente me... Me deixaram fora do meu jogo Eu geralmente não sou de fazer isso Vamos Cara, eu te garanto... Porra, me cortou de... Eu garanto a você Muitos magos Iriam fazer a mesma escolha E você Estaria sobre essas circunstâncias Resumindo, não morro Ah, não ia ou não? Não ia ou não? Não Eu ia fazer... Espera aí É, realmente O que o Sherlock está falando Está falando merda Isso cara Tudo magos e fusão? É? The one there with you Now he's there Old man out Puta merda Old man out Old man out Ah, entendi Entendi, eu acho que o Sherlock quis dizer que Eu te garanto, muitos dos magos Iriam fazer a mesma escolha Que você ia fazer, Petsky Então Já percebeu que o cara em frente a você aqui É o cara estranho Resumindo, o Sherlock tá falando Que a gente é estranho Meu Deus Valeu, cara, valeu Mano, você já reparou que a gente tem que Descriptografar o que eles estão falando? Bem bizarro, isso O Sage é muito bom, isso O Sage é realmente muito bom, cara Conseguindo ler em tempo real Eu não sei como que ele consegue, velho O cara é brabo Dá pra respeitar o cara Tá, o Holmes tá falando Ele é motivado principalmente Pelas suas emoções Ah, cara É por isso que É o que faz ele ganhar ou perder Entendeu? É as emoções dele Esse cara é retardado O Patsky Puta merda, hein A cara do Patsky é a melhor Eu acho que vou ter que ficar em outra cidade Até o Opritnik Me esquecer, cara O pior é que ele ficou com a comida toda lá, né Puta merda Ah, bom O que se for desse ponto, né Fazer o quê? Talvez eu realmente deva Me unir ao exército de rebelde Ó Exército de rebelde, né Você disse, Patsky Eu me lembro de ouvir isso Antes Eu presumo que existe um grupo Que Tenta pegar, né Os problemas do Ivan E jogar na cara dele E ele tá morrendo dele, né Como qualquer outro grupo de rebelde Por que eu tô explicando algo tão óbvio? Patsky Ah Tá certo Tá, pelo que eu sei O grupo tem pelo menos Mais ou menos Umas 400 a 500 pessoas Não, pera Caralho Eu falei tudo errado Tem pelo menos Mais ou menos Uns 400 a 500 anos Às vezes Houve batalhas nobres Às vezes Foi apenas um cara normal Cujo Ficou sem comida O que ele tá falando Mas Fora isso É sempre Um fim Com Um Optnik matando eles Cara Nos dias de hoje Parece que eles estão Ficando melhores Nesse negócio de lutar Eu também ouvi Um estranho rumor Sobre eles Sim Eu me lembro Agora Eles disseram Que O líder deles Era uma dama Que era uma arqueira Que aparenta Como um velho humano Ah, eu sei quem é E E ela viveu Antes do reino Do Ivan começar Porra Você sabe quem é Atalanta Atalanta É Ela parece uma besta Não, é Atalanta 2 Ela não tem pelo pelo corpo todo Que nem os outros Caralho Então Legal, vamos lá Talvez ela seja um servo Arte 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 Mas não Servo Quem poderia estar servindo ela Se ela é A líder Piadas Se ela realmente é um servo Nós deveríamos Conhecer ela E ver se ela pode nos ajudar Cara, lógico É um roteiro muito bem feito Puta que pariu É muito imprevisível Geralmente a gente já sabe O que vai acontecer Aqui não Aqui a gente nunca sabe O que vai acontecer Eu só sabia que era Atalanta Porque eu já joguei Não, mas a gente Tenta deduzir mesmo Porque Só tem ela no trailer Tem mais quem? Tem a Musashi Só que eu acho difícil A Musashi liderar É, só que tipo assim Você vê que Ela tá correndo Ela tá correndo Junto com os outros Lobos Homem lobo Pode crer Do trailer Tipo assim Uma mulher com arco O que você pensa, Thales? Parece um lobo O que você pensa, Thales? Não tem outra conclusão Pô, se eu fosse dublar A Davi Seria como? Ah, se ela realmente É um servo Nós deveríamos Conhecer ela E perguntar Se ela pode nos ajudar Nossa, mano Isso foi uma merda Pelo menos Ela deveria Porra Comeu de novo, Aninha Pelo menos Ela deveria Ah, não No mínimo Ela já deve estar lutando Contra o Ivan O Terrível Então É seguro assumir Que o nosso Substitivo Já está Alinhado Com dela Claro E se ela É um servo Do tipo Hoge Hoge Servant Não esquece Pouca de Hoge Servant É um ladrão Hoge é ladrão Assassino Ladil Aqui traduziu como Vampiro Trapaceiro Velhaco Patife Maroto Tratante Intrujão Tá Trapaceiro Se ela É um servo Trapaceiro Então é melhor Ainda Servos Que não podem Alcançar O Caralho O seu potencial Completo Sem o mestre Depois Ah tá Servos Não podem Alcançar O seu potencial Completo Sem o mestre Depois de tudo Se você tentar Enconvencer ela A fazer um contrato Ela talvez Possa oferecer A ajuda Dela Pra se juntar Com a gente Bom Da Vinci Sim Da Vinci Então eles Têm os servos Invocados Aqui Mas Isso deveria Ser uma Ah uma Counter-reação Tipo Emia Hum Um Counter-force Como Parte do Santo Graal Até a explicação Aqui é melhor Certamente Esse servo Foi invocado Como consequência Da nossa Chegada Aqui Como Ah tá Como Os humanos Da história Correta Ou certamente Ela é A última resistência Dessa terra Não O humano Da história Em si Vamos? Algo Na sua mente Ah claro Existe Nunca existe Momento Que minha mente Não está Ocupada Nesse momento Eu estava imaginando Hentai Com você Mentira É De um Detalhe Para Pris Pris FB Open up Open the door Abra a porta Sei que tu está aí É Tá Enfim Vamos lá Voltou no personagem Em ordem Para a gente Encontrar a verdadeira A verdadeira Puta merda Para que a gente Seja capaz De Atuar Aqui Nós devemos Garantir Que Essa invocação Do servo Seja Um sucesso A gente Precisa invocar Servo Entendi Precisamos invocar Servos Quem será o primeiro servo Que você invocará Bom Não sei Tomara que seja Que o rime Eu não posso colocar Atamu no time Você deveria Estar vendo Uma área Muito bem Muito Ah tá Você deveria Localizar uma área Muito boa Para invocar agora Uma caverna Uma caverna Uma caverna Uma área limpa É uma área limpa Uma área boa Para Com o humano A linha de lei Essas coisas Para invocar agora Uma caverna Para ser preciso Mesh Eu vejo isso É difícil de ver Mas Nessa tempestade Eu ainda consigo achar Que eu posso fazer Uma caverna Ah tá Eu posso encontrar Uma caverna Puta merda Essa localização Eu também ouço Um trovão Oi Eu entendo que isso é Estaticamente muito Fora do comum Mas Eu sou um pouco É Eu sou um pouco Contra a gente Conseguir A gente ser Atingido por Trovões Relâmpagos Da Vinci Não se preocupe com isso Eu tenho certeza Que vocês vão fazer Isso na hora certa Que o trovão Irá marcar Algumas energias Preciosas O que Arturios Foda-se a legenda Bora voar Para o que a gente tem que fazer Vambora Vai Mesh Tá bom Tá bom Calma Já tô indo Tá Mas Uma coisa Da Vinci É É seguro Voar Para aquele Kite Eu nem sei o que é Kite Mano Já esqueci o que é Kite Isso foi Não é nem isso Que eles falaram Pipa Até eu nem entendi Que porra é essa de Kite Que o Tá ligado O Patos Que pegou Para a gente Um tal De Kite Para a gente Usar Mano Pipa É meio que um Planador Eu acho Daqui Mano Olha só Papagaio Pipa Sobre Joanete Espécie De estrela Tratante Maroto Maroto Que porra É essa Tá Eu vou chamar De De Faquinha Pronto É seguro Colocar uma faquinha Numa tempestódica Como essa Você tem certeza Que a gente Não vai ser Eletricutado Ou algo do tipo Ó Essa não é a resposta Hum Então Você Não deveria Se preocupar Com isso não É Apenas um jeito fácil Da gente Consiga os detalhes Sabe Eu vou Sabe Não se preocupe Com isso agora Vai Vamos lá Pega aí a faquinha Joga no ar Chope chope Meu Deus Só dá Só dá Vim só na fofura Aí eu Pera Pera um minutinho Pera aí Pera aí Olha O Benjamin O Benjamin Frank Teve um experimento Um experimento Muito similar A esse E Ah A chave na pipa A chave na pipa A chave na pipa Ah Não foi ele Eu já ouvi isso em algum lugar É dele A chave na pipa Ele empinou a pipa No De uma tempestade Tá ligado E com uma chave lá Pro troco O relâmpago Cainel Ele morreu? Eu não sei Velho Mas eu sei que ele conseguiu Fazer energia Caralho Que foda Então realmente é uma pipa Meu Deus do céu Era uma pipa Desde o início A gente não sabia E a gente escreveu Com o taquinho Caralho Tá Olha Benjamin Frank Fez um experimento Muito similar A esse E olha que ele Saiu bem Saiu vivo É Algumas pessoas Tentou replicar isso Os resultados Não são muito bons não Mas você pode fazer O que Puta que pariu Algo científico E quebrar Né Alguns ovos Sei lá Não entendi O que o Sherlock Tentou dizer Mas vai dar merda Que ele quis dizer E olha lá E olha só O tipo de Servo que você é Tô Um monstro Maluco O cara É uma vacilão Ele nem viu O trabalho De ver Cara Nem sei O que eu tô falando Por que eu tô falando Pera Pera Ah Isso foi apenas Um flash De inspiração Onda da vinha E ser Artores Artores Usa sua cabeça Mano Usa sua cabeça Pra morrer Tá ligado É muito perigoso Fazer um trabalho Desse daí Cara Mano Mano Na moral Eu não vou calar Minha boca Tira Tira esse gordo Tira esse gordo Daí Tira o gordo Daí Tira o gordo Daí Caralho Gordo chato Da porra Aí É o Patsuki Aí Tu são idiotas Não Pera Assina a voz Do Patsuki Vocês são idiotas Ai Eu não iria durar Nem dois segundos Cara Você recebeu Um trovão Principalmente Se fosse do Tsar Das armas Mais poderosas Do Tsar Cara Isso iria Me fazer Virar pó E virar Um bacon frito Agora Doff Que você Cara Você tá Você tá dizendo Que tá questionando Minha inteligência Você Um homem lobo Cara Para pra pensar Cara Você já Você já se revoltou Contra o Tsar Você não já se revoltou Contra o Tsar Então qual o problema Não tem como Você voltar Atrair não Cara Tá fudendo Você precisa Encarar a realidade Realidade Esse cara é rico Meu Deus do céu Cara Como é que um cara Rico De pele branca E rosa Humano Que me dá Uma bronca Tira o golo Da transmissão Vamos já falar Isso parece que Parece que Os trovãs aqui São bem fortes O suficiente Para desencorajar Até mesmo O jovem Patzuki Aliás Mas não temos Outra alternativa Não Cara Tu vai ter que Pegar ali E tomar o raio E Senhorita mexe Quer dizer Senhorita Quer a light É que eu sou soberanamente Preciso te falar Sabe Por favor Connect A pipa Ao Spiritualness Briefcase Que eu acho Que é aquela mala Que eu te dei Vai Pronta a mala Não é um nome Difícil de falar Uma vez que isso Tiver feito Eu quero que você Corra O mais rápido Que você puder Segurando A pipa Horizontalmente Lembre-se Horizontalmente Entendi A trilha sonora mudou A trilha sonora mudou Eu tenho que falar sério Agora Eu irei fazer isso acontecer Vamos lá Aqui vou eu É uma pipa Galera É uma pipa mesmo Que merda Ai Caralho Bela pipa Cadê a chave A pipa é colorida Nem que a chave Atenção O celular O que está fazendo A brilha mais É para o balão Aquele balão Do São João Me parece Né É Para a gente Vai tomar um choque Ai Velho Meoniere Quem é Meoniere Ah tá O Gordo É o Gordo É A pipa Consul Centro Não O Gordão É Garodolphe Mas quem é o Meoniere Então Peraí Ah deve ser um daqueles Cientistazinhos lá Da Ah é verdade Tá ligado É verdade Ah então Vai A voz genérica A pipa Consul Centro Das nuvens De trovão Ativando Conversão De magia Agora Vamos lá Mestre Tá correndo Bom Bom Continue E manter O olho na pipa Senhor Senhor Arturios Por favor Mantenha-se perto Da mala De O espírito De origem Vamos chamar de mala Então é mais fácil Sabe por isso No meu rio É crucial Para a invocação Que você esteja lá É uma invocação Forçada Uma vez que O espírito Dos heróicos Que você fez Amizade Com Já foram Invocados Eles irão Converter A luz Em energia Mágica Então você Use isso Para formar Uma origem De um espírito Mas Isso sozinho Não irá manter Eles aqui Por muito tempo Então Se um servo For invocado Via Magia humana Para manter Ele nesse mundo Você irá precisar De um atrator Um mestre Que pode servir Como Um ponto De um coragem Seu trabalho É converter Com Tá Tá rindo também Seu trabalho É converter Conversar Com os servos Que aparecerem E formar o contrato Com eles Imediatamente Ok Pode ser Vambora Cara O que Que eles Estão Falando Magia Certo Contrato Luz Em magia Cara Nem sabia Que luz Era magia Que porra Essa Tá Eu juro Que eu não faço Ideia Do que eles Estão Pensando Vamos ver A brincadeirinha Relâmpago Que vocês vão fazer De novo Eu odeio Esse gordo Mano Peraí Peraí Homes Porque Não entendi Nem porque Estamos na Rússia Que nós Não sabemos O significado De poder Deixar Comandos Tomar Outros Comandos Eu não Tô entendendo O que eu tô falando Eu sou gordo Essa merda Eu quero me matar Alguém me mata Meu Deus Cara É um cara chato Ele deve estar falando Do tipo Pô Tu tá tomando controle Eu sou o comandante Não sei o que Pô É um cara chato Que não consegue Controlar nada Né Ah Ele tá falando É totalmente Relevante Ele é totalmente Relevante Porra Ele tá falando Por que Tu não deixa Aquele lobinho Ali Se arriscar Pô Ah Mano Na moral Cara chato Ele já pode Pular o diálogo Ele Não tem Muita coisa relevante O Sherlock O Sherlock Concordou com ele Tá Vamos lá Ele vai falar Com o lobinho Lobinho Ó Falta de respeito Com o Patsuki Patsuki Eu tenho um pedido Muito 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 Chato Pra você Eu vou pedir desculpa Antes mesmo de pedir Faz o pedido Tá Mas Nós vamos performar Um ritual secreto Aqui Eu queria que você Esperasse o dado de fora Da caverna Até Que isso fosse completo Pode ser E De novo Cara Desculpa Pera 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 O que O que O que Oi Oi Quando ele falou Oi Eu já calei Patsuki Hum Hum Eu não sou bom O suficiente Para ver esse Vitor secreto Né Acho que merda Cara Eu Eu não estaria Nem aqui Se Se eu não tivesse Mostrado eles O caminho Mas O que Que eu Estou fazendo Com rituais Cara O que Que eu Tenho a ver Com rituais Eu posso Cheirar eles Sentir o cheiro Deles Mas a gente Precisa Essa legenda Viu Então Eles estão Então Eles estão Perto daqui E Caralho Mudou Para alguém 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 Quem Tá Marrando Acho Que O próprio Petsuki Faz Uma Formal É Prova Bem A maioria Dos Iagas Vivem A vida Deles Através Viva A vida Deles Sem Mesmo Ouvir Sobre Magos Ou Conhecê-los Eu Eu sei Que Magos Trabalham Com E vão Terrível Para Performar Magias Que Combinam Com Manos E Bestas Demoníacas Aquele Um Desses Magos Criou A gente Os Os Iagas Porque Inglês Não Tá Plural E Português Tem Que Estar E Eu Sei Que Se Eles Não Tivessem Nos Tornados Um Iago Iagas No Ainda Continuam Trabalhando Tentando Todos Os Tipos De Magias Na Esperança De Um Dia Eles Alcançarem A Salvação Do Mundo Mas É Claro Que Eles Dizem Isso Mas Porra Todos Os Magos Estão Mortos Quando Eles Tentam Né E Experimentar O Lado Mal E Vão Terrível Todos Juntos Terrível Não É A Toa Exatamente Foi O Cara Aleatória Que Diz Não Foi Eu Todos Os Rumores São Vagos Para Ser Sabe Levado A Sério Mas Eu Sei Que Magos Existem Mas Eu Não Tenho Ideia Do Que Eles Realmente Fazem Eu Entendi Isso Depois De Um Mago Todos Tiveram Terem Tanta Magia Tanta Magia Estocada Que Até Mesmo Um Iago Como Eu Poderia Sentir Isso Mas Como é Difícil De Eu Dizer Aquele Arkara Lá Chamado Artorius Não É Ninguém Especial Se Se Fosse Iago Ele Poderia Ser Tão Fraco Para Sobreviver Que Cara Nem Tire Ia Durar Depois De Nascer Eu Não Tenho Ideia Do Por Que O O Pit Nick Poderia Se Preocupar Tanto Com Os Caras O Mesmo Assim Eu Não Posso Pensar Muito Sobre Isso Talvez Ele Realmente Ira Salvar O Mundo Talvez Não Ele é o Protagonista Ele vai salvar O Mundo Ou Eu Tenho Feito Até Agora Me Deram Esperança Ou Algo Do Tipo Eu Não Estou Entendendo Essa Localização Homem Eu Posso Sentir Esses Dois Humanos Agora Junto Com Uma Tonelada De Energia Mágica Tá Bom Beleza Bora Isso Parece Um Ritual Secreto Porra É Sério Que Não Vou Tentar Faz Um Isso Já Falei Isso Três Vezes Tá Pera 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 Que Que Isso Foram Mais Narração Isso Foi Indiscretamente Designado Como Símbolo De Magia Um Significado Para Fazer Milagres Possíveis Mestre Todo Mundo Está Tudo No Lugar Mestre O Espírito O A A Origem Do Espírito A Maleta Pronto Agora Está Carregada Para Fazer Uma Single Summon Ah Não Uma Single A Chance De Conseguir Um Servo Bom Vai Dar Um 3 Estrela Se Vier O Jinki Já Pode Matar E Tentar De Novo Agora Se Vier Pelo Menos O Cuchulain Pelo Outro Já Tem Alguma Chansa Não Dá Para Conversar Não É Não Vem Que Vai Ser O Garoto Estendeu A Sua Mão E Gritou Alto E Claro Meu Desejo Cria O Suu Corpo E Sua Espada Cria Modestilo Se Você Ouve Chamada Do Graal E Tenha Vontade A Razão De Lutar Então Me Responda Eu Juro Pelo Meu Corpo Que Esse Era Eita Que Pariu Eu Juro Que Irei Tá Porra É Sério Isso Eu Juro Que Vou Fazer Coisa Boa No Mundo Não É Possível Tá Eu Juro Que Irei Pelo Bem Pelo Bem Do Mundo Eu Devo Meu Dever É Derrotar Todo Que É De Rui Do Mundo Dezesse Céus 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 Espírito Tá Eu Não Consegui Traduzir Essa Põe Vou Pular Tá Invoquei O que? O cara Não Falou Nada E Conseguiu Invocar Ele O Rotundo E Mesmo Assim Conseguiu Atir Ser Protagonista Né Tá Vamos Lá Essas Palavras Trouxeram Milagres Genuínos Foram Encantações Que Buscavam A bravura De Uma Sabedoria Tudo É Serviço De Ultrapassar Qualquer Dificuldades Que Poderiam Ficar No Caminho É Sério Quem Foi Que Escreveu Esse Roteiro O Sistema De Destino Ou The Fate System Para Ficar Bonitinho em inglês Um Ritual Secreto Para Invocar Espíritos Heróicos Três Estrelas Claro Que É Três Estrelas Teve Sorte Que Não Foi Para Ft6 Meu Nome É Avicebron Um Caster Três Estrelas E Um Caster Vai Fiorar Né E O Ataque Dele É Baixíssimo É 8K Sim A Verdade Ele É Boa Pelo Menos Eu Sou Avicebron Um Caster Não Fica Punto Não Beleza Mas Ouvi Resposta A sua Invocação Isso Poderia Parecer Difícil Mas As circunstâncias Não foram Muito Normais E Você Ali Você É Meu Inimigo Táque-se Ih Caralho O Cara Desmagou Táque-se O Medo O Medo Da Criatura Vamos Eu Achei Que Isso Fosse Acontecer E Ela Tu Tu Viu O Ritual Secreto Que Idiota Lá Mó Besta Idiota Foi Amaldiçoado Caralho Mano Arturis Olha lá Em ordem Em ordem Daquele Servo De Você Não Entendi Não Mano Esse Gorda é Muito Chato Minha Moral Ai Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tacar Vamos tacar Vamos nessa hora O Gordolf Tu falou nada com nada agora Tu tá muito chapado nas drogas Mas certamente Não há necessidade Do mundo Que não tem Mago Ah Entendi O Gordolf Queria que Escondesse do lobinho Que existe a magia Invocação no espírito Só que o Sherlock Falou Cara O mundo tá fodido Não tem nem Associação Só um dos magos Então Foda-se Então Deixando esse problema de lado Mesmo se a gente for capaz de manter Completamente Essa invocação Sabe Escondida de todos Eu duvido Muito Que qualquer um Da Rússia aqui Poderia Decifrar isso Cara Que absurdo Na moral Você é muito burro Gordo Sai aqui Entretanto Eu acredito que o Patsky Entendeu o nosso poder E de fato Ele Poderia se beneficiar Dele O cara Desmaiou Quando viu O que a gente pode fazer É É aquele cara Apenas apareceu Do nada Ou eu tô Fumando muito Gelo Aqui Você é humano Você é humano Claro que não Cara Olha só Eu consigo ver você Com uma máscara Porra Cara idiota Não Cara Essa não é mais da Bíblia Eu sou um servo Hum Um que muito Muito Tempo atrás Marcou a história E graças As minhas conquistas Eu acabei Acendendo ao trono Dos heróis Sabe Agora eu servo Para esse homem aqui Cujo É meu mestre Espírito heróico Então Significa que você É Tipo Ivan Terrível Então Nosso inimigo É Ivan Terrível Isso vai ser Difícil Pra caralho Ele ainda é Caster Ainda É Eu vou ter Raider Eu nunca Vi falar Dessa Espírito heróico Antes Como resultado Da minha invocação Eu acho Que eu conheço Todas as informações Que o meu mestre Possui Dito isso Parece que Existem muitas coisas Que a gente ainda Tem que aprender Sobre essa terra Bem estranha Porra Ele já sabe Que terra a gente está Porra Então Para começar Antes da gente Começar a discutir Os problemas E etc Por que você Não me mostra O que eu sou capaz De fazer Não Pera Eu acabei de traduzir Errado Pera e volta Por que que Eu não mostro O que eu sou capaz De fazer É Agora está certo Por algum motivo Eu falei errado Eu vou colocar meus goles Bestas Demo Bestas Demoníacas Mas Que bosta Cara Eu não queria Nem mesmo Que isso Tem que lutar Nessa porra Uma palavra De que me fala De aviso Antes de lutar Ah Não Porra Cara É muito ruim Você tentar ler E decifrar O que a pessoa Vai falar Uma palavra De aviso Antes de lutar Meu corpo É muito frágil E fraco Eu devo Pelo menos Ser útil Contra Todas as classes Que? Todas as classes? Tá E nesse sentido Eu quero É Ah entendi Tá Eu não posso fazer nada Sozinho Tá Entendi Mas ainda Sou um cara Muito Muito Milagroso No trabalho Então Para começar Eu gostaria Que você Mostrasse O que Ah O que Eu errei de novo Eu queria Que eu Te mostrasse Os milagres Que eu sou capaz De fazer Que belo milagre Bem mal feito Pedra Agora Vamos Para a batalha Ué Vai ter batalha? Nem sabia Vai Vai ter batalha É Finalmente Uma batalha É Só que É Não posso Fazer nada Claro Nesse jogo É gigante Não Nem sabia Que ia ter batalha Não Vai ser Igual Igual Babilônia Tá ligado Um quilo e meio De história No início Aí depois Só porrada Ali Babilônia Foi tão 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 Cara Cara Do céu Olha 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 Eu sei Que a segunda Dele é A gente Pra caralho O NP Porra Meu 80 Velho Tá Meio lento É Eu tirei O que isso faz Eu nem sei O The Fallen Effects Olha lá Isso Aparei Isso Dos Sarkis Ah Essa aqui É muito Bom Quando Aquele Chinês Lá Que É um Caster Se é mais Usar Arco Sair Ah O Chinês Que é O Caster Interessante O Cara Que mata Seus Props Servos Ah Riocai Sr I O Diz me matou Ele tem 11 de HP, mano. Ah, mas ele tá lá com 80. Porra. Só vai atacar o web dos caras, hein? Um golpe, Gordem! Então, vamos começar. Eita. 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 Mas... Ele está aqui há 2 horas... 2 horas para poder fazer uma batalha! Bem-vindo à Losh, Beth! Bem-vindo à Losh, Beth! Aquelas pedras, aquilo tudo, cara Porra, foi fascinante, mano Caralho Imagina o Patrick Brasileirão falando assim, mano Que merda Aquelas pedras são meus goles Aquelas pedras são meus goles Eu sou fraco pra lutar, sabe Então, minha única opção é Invocar umas pedras aí, Bebato Então, mestre Nós podemos falar mais depois Primeiro, eu estou indo fazer Dessa caverna, a minha área de trabalho Ou meu shopping de trabalho Minha oficina, pronto Isso deveria Deixar minhas forças mais fortes Minha habilidade pra invocar, etc E também vai me permitir Que Que eu use O seu espiriturismo Mas que porra de legendagem é essa? Peraí, deixa eu tentar ver de novo Ah, entendi Que eu não entendi nada Então vamos pro próximo Entendi nada Eu entendi que eu não entendi nada Vamos lá Desse jeito você deve ser capaz de De chamar algumas sombras Ah, entendi Assim eu posso te ajudar a invocar sombras de servos Pra te ajudar durante a batalha Se você for fazer, é claro Eu apenas sou capaz de fazer isso em combate E esse poder é Infelizmente ilimitado Então Vai ter uma clã Então assim eles vão, puf, sumir Eu acho que eu deveria descansar Até esse Essa oficina tá completa Mestre Arturius Mestre Chaiolite E Pato, skill dog ali Tiago, né? Isso aí Permita-me introduzir Eu Meu verdadeiro nome é Avissebron Como você pode ver Eu sou um caster Apenas um Fazer do de golems Ou de pedra Como você acabou de chamar Eu não ligo Mas Dadas as circunstâncias Eu poderia Ver que Eu apenas fui um servo Feito para trabalhar Não para Descer a porrada Será que você me entende? Então você Aparentemente Faz parte Não faz parte Do gráfico De origem De espírito Eu nunca entendi Esse termo Na moral Mas Senhor Arturius Nunca conheci Você antes, né? Então Isso deve Significar Que essa terra Está chorando Por ajuda Ao ponto De trazer você aqui Cara Eu quero muito Esse ritual Quando for invocar Um servo limitado Na moral Porque quando eu invoco É só spook Mano Mas que terra maravilhosa É sério Arturius Você tinha uma mala Onde você tinha 99% De chamar qualquer servo Que você já tinha invocado Você teve A ousadia de bater 1% De chamar um que não Nunca te viu É sério isso, Arturius Na moral Isso é um absurdo Tá Mas vamos lá Voltando no assunto Hum Isso poderia parecer que Existem espíritos heróicos Que não podem ser facilmente Materializados Nesse mundo Ai Ai Não Isso é apenas Apenas mais uma coisa Que Deixa Esse lugar A parte De uma singularidade Eu acho que Isso é o que Uma teoria de mago Estava falando sobre Eu não entendi O que eu acabei de falar Tá A localização Sabe como é Mas Isso pode esperar Por agora Eu apenas Espero que nós Podemos ser Grandes amigos E aliados E Um aquele que pode ser Muito Ah tá bom Aquela conversa de amizade Vai Vai Pula Deve ser Brom Exatamente Dado a sua Expertise particular Expertise particular Você acha que você Poderia ser capaz De reparar Ah Roteiro Você é uma coisa deliciosa Não é mesmo Agora faz sentido Ele ter sido invocado Puta Que pariu Um pulhão de servos Que ele já fiz contrato E invoca um Que é o único capaz De consertar A arma Ai ai De reparar O Shadow Shadow Border Na moral Eu vou chamar aquele carro De 4x4 Porque Shadow Border É muito feio Let me Quer dizer Me deixe ver O seu carro É 4x4 Mas Tente faz Vê lá Hum Hum Mas primeiro A gente precisa Encontrar os materiais Sim sim Eu posso consertar Eu acho Que eu deveria Ser capaz De construir Uma armadura Para esse 4x4 Né Hum Mas eu poderia Né Para eu fazer A coisa de qualidade Eu vou ter que comprar Mas Coisas muito valiosas Que é A energia mágica Ordinariamente Ordinariamente Essas coisas Só podem ser Trocadas Entre magos Mas Eu acredito Que nós Nós possamos Ser capazes De encontrar Algo aqui Ah Boa resposta Isso significa Que o roteiro Está do nosso lado Então O que O que eu espero Isso é apenas O que eu esperava Vir para Puta porra Caralho Pera aí Deixa eu voltar Isso é O que eu esperava Vir de um cara Que é capaz De criar goles Se importa Se eu deixar Você Com o cargo De consertar O 4x4 Ou Homes Cara Eu não digo não Mas Eu realmente Precisaria de ajuda Na moral É sério É um 4x4 E é gigante Tem duas Três salas Dentro dessa porra Agora Arturio Eu acredito Que nós Deveríamos Decidir Qual será O nosso Nosso movimento Isso aqui Está virando Um jogo Está poderoso Já percebeu Já falei movimento Um milhão de vezes Assumindo que Todos vocês Assumindo que Está tudo bem Com você Né Garudolf Eu li errado Desculpa Claro que está Aí Pô Eu irei ter O final Tá ligado Natural Natural Na moral O cara Está muito doidão Eu Eu gostaria De perguntar Se Você gostaria De continuar Aprendendo Tudo Sobre Seguir Material Etc Para Outros Motivos Para Outros Problemas Que nós Discutimos Entendi Ok Ok Estou Dentro Ok Vamos lá Debrief Eu acredito Que o nosso Próximo movimento Deveria ser Desvendar Quem São Quem é o Exército De rebeldes Nós agora Sabemos que A sua líder É um servo Provavelmente A Atalanta Que aparece no treco Mas Existe uma Forte chance Deles Serem Elegidos Para Ah tá Existe uma Forte chance De eles Se juntarem A nós Resumindo A gente Vai ganhar Uma grande Força Contra o Ivan Ou eles Vão ganhar A gente Também é Foda A gente é Foda Pô cara Mas a gente Não faz ideia De onde O exército De rebeldes Está Cara Eu acredito Que Eu aqui Mostrando Igreja de Português De novo Caralho Eu acredito Que Patsuki Pode Sabe Ser uma Grande assistência O cara É brabo O cara É um lobo Mas você Sabe Onde eles Estão Sabe O Patsuki Cara Não exatamente Mas eu acredito Que Alguns Vilarejos Possam Nos fornecer Rumores Então É a nossa Única chance A gente provida comida Para eles Esconde eles Dos protniks Esse tipo de coisa Ah Então É lá que é Onde a gente vai Então Beleza Eu confio Em você Tá tudo bem Com você Diretor A Vila de Rebelde Estou Não sei Muito bem Não dará Assinação Não Mas De novo Eu Não irei ser o único A ficar Para trás Não Cara Tá ligado Tá bom Vamos embora Eu confio em você Arturis 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 Entendeu Arturis Porra Minha fala não acabou Era para ter acabado Era para finalizar Perfeitamente Porra Que merda Porra Não acabou ainda Filha da puta Caraca Mano Que cara O roteirista gosta De mim Puta Que pariu Tá Eu só estou falando Do carro O carro está fudido A gente precisa reparar Eu só estou falando Coisa que todo mundo Já sabe Ah mano Não paro de falar Cara 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 Do aviso Todo mundo Veio esse Gordo Maluco Cara Do aviso É melhor Cara Tipo Puta Que pariu Puta Que Por que Que a gente Saudou Esse merda Ok Eu quase esqueci De um pequeno problema Mas Mas Tenho certeza Que a gente pode Comer Carne De Cricat Ah Aquele bicho Que ele matou Que a gente ia morrer Para Entende Cricat É Caramba É claro A gente tem que comer Isso aí Né Pô A gente está sem comida É melhor do que bacon Pô A família Muzique Eu nem sei que família É essa Acho que é minha É a minha família É isso aí Pô A gente pratica Alquimia Por gerações Então E É Não sei o que eu estou falando Mas eu acho que a gente consegue Tirar o veneno Isso daí Tá ligado É isso aí Porra Minha fala não acabou Tá Entendi É O que eu falo aqui É assim É Nas montanhas aqui Entendeu A gente foi Nas montanhas Aqui várias vezes E a gente inventou Muitas magias Para Transformar Carnes ruins E carnes boas Entendeu Se eu quiser cortar Aqui seu braço Aqui ó Mas transformar Em carne suína Um bacon Uma lasanha É possível Entendeu Porra Minha fala não acabou Não posso até transformar Eu posso até transformar Carne em sirloin Eu nem sei o que é sirloin Sirloin O cara é o diretor Por que que pariu Dá vice Ó Cara Que inútil né Mas totalmente útil Isso é definitivamente Uma mão na roda Mas Nós É Ah tá É apenas o que a gente Precisa agora Eu iria fazer uma melhor Meu Deus do céu Ai 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 O cara falou que vai fazer o melhor Eu não quero ser o melhor não Eu quero é resultado Entendeu Resultado Meu futuro estar Nas suas obras Depois de tudo Ah ok ok Eu irei fazer o meu melhor Pô agora tu falou de novo Vai fazer o melhor O cara O cara tá tirando O cara tá tirando O sarro de mim Acabou 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 Uma hora pra cada Capítulo dentro do capítulo Tinha dois capítulos dentro do capítulo 2 Uma hora pra cada E a gente tá na metade do caminho Isso aqui tem quanto? Ah nem fudendo Eu vou comer Tomando de fome Vou terminar a live Vou terminar a live aqui Se der A gente volta daqui a pouco Ou não volta Mano Cara é muito divertido Dublar esses caras Isso é louco Principalmente o Godofredo Né pô O Godofredo Pô cara Se tu quiser pegar um personagem Pra gente fazer junto Fica mó legal Eu vou tentar depois Se quiser pegar algum aí Sei lá Tipo Eu tô fazendo o Pete Que é o que eu me dou bem com ele E o Godofredo Tem o Sherlock E tem o protagonista Pra tu pegar O protagonista não fala direito Tá É verdade né Vai o Sherlock mesmo Pode ser Ou Eu não sei se a gente vai ganhar outro Outro aventureiro Que seja homem Na nossa aventura O Abyssabron Ah é verdade Abyssabron Esqueceu completamente Da distância Da saída É que ele acabou de entrar Né É Bom Eu vou encerrar a live aqui Beleza